Música Vamos assistir esse vídeo da Mulher de Branco? Voltei e quero ver você se inscrever nesse canal Deixando seu like e seu comentário aqui embaixo Vem pro vídeo Abizem guleta Abizem guleta Jesus A Mulher botou a mão no coração Meu Deus do céu A Mulher botou a mão no coração Tá vindo uma galera do futebol Aí João, foquem Que legal Vai deixando o like aí Compartilha com todo mundo Não tá descargada nada A Mulher botou a mão no coração A Mulher botou a mão no coração Acho que eu vou me enterrar aqui A Mulher botou a mão no coração A Mulher botou a mão no coração Meu Deus do céu Ninguém quer morar aqui Ninguém quer morar aqui Uma hora você vai morar aí Vai deixando seu like e se inscrever no canal Se você estiver gostando dessa brincadeira da Mulher de Branco Olha aí Cuidado aí Vai ser agora A Mulher botou a mão no coração A Mulher botou a mão no coração O que que foi isso, gente? Meu Deus do céu A Mulher botou a mão no coração